Olá pessoal, beleza? Neste vídeo eu vou te ensinar como gerar os acordes de Dó maior e Dó menor a partir da escala maior. Então, o que precisamos saber é a escala maior. Eu vou escrever aqui a escala de Dó maior, no caso, vamos utilizar como exemplo a escala modelo de Dó maior. Então, temos aqui Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó. Agora, você numera os graus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou utilizar aqui a primeira, né? Primeira que é Dó, terceira que é Mi e quinta que é Sol. Então, primeira maior, terceira maior e quinta justa, a regra diz o seguinte, primeira maior, terceira maior e quinta justa, formamos o acorde maior. Só vou reescrever aqui, ó, Dó mais Mi e mais Sol. A gente forma o acorde Dó, Dó maior. Pronto, já tá aqui. Para formar o acorde menor, você pega a terceira aqui, ó, tá vendo? Terceira maior que é a nota Mi, volta meio tom, se a gente voltar meio tom aqui, a gente já tem aqui o quê? O Mi bemol ou o Ré sustenido, é a mesma coisa. Eu vou chamar de Mi bemol porque a gente tá na nota Mi e a gente desce aqui meio tom. Então, a gente tem aqui agora o Mi bemol, que é exatamente chamado de terceira menor. Então, se você quer fazer a terceira menor a partir da escala maior, só é você olhar para a terceira maior e voltar meio tom. Já temos aqui a terceira menor, Mi bemol. Então, a gente mantém a primeira, continua sendo Dó, a primeira maior. Agora, a terceira vai ser Mi bemol, terceira menor e a quinta justa mantém também é Sol, certo? Então, para formar o acorde menor, a gente faz o seguinte, ó, Dó, que é a mesma, ok? Tá aqui. O Mi, que agora é Mi bemol, certo? Certo? O Mi agora é Mi bemol. Na escala, ou melhor, no acorde de Dó maior, o Mi é a nota Mi, certo? Na escala de Dó menor, a terceira aqui, ó, é o quê? Mi bemol, certo? Aqui, ó, primeira maior, aqui é a terceira maior, certo? E aqui é a quinta justa. Na escala de Dó menor, primeira maior, continua igual, tá vendo? A terceira, não é maior não, aqui a terceira é menor aqui, ó, porque aqui é o acorde de Dó menor. A quinta é a mesma, mantém o mesmo, a mesma nota, a quinta justa é a mesma, ok? Viu a diferença? Primeira maior, terceira maior, quinta justa, Dó, Mi, Sol. O acorde de Dó menor, primeira maior, a terceira é menor, Mi bemol, certo? Aqui, ó, Mi bemol, porque desceu meio tom. E a quinta justa mantém também a mesma. Então, aqui a gente representa C, M, Dó menor. Então, é isso, é assim que a gente faz para gerar as notas pertencentes aos acordes maiores e menores. Essa é a regra, primeira maior, terceira maior, quinta justa, acorde maior. Primeira maior, terceira menor, quinta justa, acorde menor. É isso aí, beleza? Valeu, até mais, tchau.